O carrinho a gente vai pagar o outro lá O mais curtinho, é? Até uns 16 mil Aquele gostinho 17 mil Ele não é a direção do lado, né? Então ele vai entrar Mas vou ficar doido lá Esse é o quinto Então ele vai entrar O que é isso?